Oi Cookies, tudo bem com vocês? Opa! Hoje eu estou aqui com... Pede de falar o nome dele Bacont Acho que é assim que fala Não tenho muita certeza Eu estou aqui gravando essa marcha de TV Que é um romântico de coelhinhos Ai, são coelhinhos São só coelhinhos de chorão De cheirão, não de chorão Tá? Dentista Survivor Vocês chamam de terror O louco, gente Vou pesquisar terror Cookies do céu Tá travando por causa da internet O que eu pesquisei? O que eu pesquisei? O que eu pesquisei? Não está aparecendo aqui Vai, cuidado de ar Vamos lá. 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 Oi. Vou fingir que... Eu vou usar o tradutor, porque eu não sei se tá certo. Vamos lá. 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.